E a tia que ofensa é vice de ADC Glow assazino KSKSK O Glow dela come metal jake e ele assadino emoticone vindo Sino asterisco Ta amassando Glow jade MKK KPLs Eu sei voas KK Ah se me roubou Demorar mais uma hora ou outra a tia e seu Glow vai possuir esse seu corpito Ta jogando clássica né É claro Eniete tia Que suporte Ta lindinho meu Glow Se a tia Jay e a maçanarek imagina nas clássicas emoticone piscando Exagera A torre me anoteou em 2 rei Quanto tempo em e vejo um Groker selk Sai ones Em me larga, me larga Tô com raiva mesmo nessa bagaça, bora, bora pra baixo da torre, bora, uhuuu Ah não que eu acendo, tranquilo e tudo Ah, cara, essa partida foi fácil, fácil demais, cê é louco 13 barra 2, MVP de tanque Me chama Deepestia Emoticone piscando Ah, cara, essa partida foi fácil, fácil demais, cê é louco Eu chamo ele de LOL de Prove Mobile Ana, isso não é pessoa, isso daqui é bot A VVD esqueci Esse é o tem meu respeito Mas não se torna um trabalho mais velho Não se torna um trabalho mais velho Não se torna um trabalho mais velho Não se torna um trabalho mais velho